Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, seja bem-vindo ao meu canal Não Minta Pra Mim, o canal de análises não verbais que acerta todas no Brasil e no mundo, palmas para nós e para você que está no canal mais divertido, mais alegre onde você aprende se divertindo, sim, de uma maneira simples, fácil para você utilizar-se no seu dia a dia, tanto profissional quanto pessoal e cara, essa análise foi uma das mais difíceis que eu já fiz olha que loucura isso, e olha que eu já analisei psicopatas, assassinatos, traficantes, mentirosos pessoas que estavam sendo acusadas de machismo, feminismo estupros falsos e verdadeiros, mas eu acho que aqui foi um dos, assim, ultrapassou o limite de todos os limites que eu acreditava que podia existir na psique humana, porque quando você faz uma análise não verbal acredite, não é uma análise técnica, porque se fosse técnico ela teria que acertar de forma técnica, e vocês já viram que não é assim, você analisando friamente de uma maneira técnica, as chances de errar são muito grandes, como vocês já viram no caso do Tainá, como vocês já viram em outros tantos casos, como o do Felipe Hendriche que o mundo, o mundo dizia que ele era culpado, e eu era o único da mídia dizendo, olha, ele não é culpado como eu já fui apedrejado várias vezes dizendo foi estuprada, não foi estuprada, está mentindo está dizendo a verdade, e eu não vou pela maré dos meus inscritos para ganhar mais inscritos e ficar bem na fita o isentão, não, eu falo o que eu vejo e o que eu entendo não só de linguagem não verbal mas a análise da psique do ser humano e aqui realmente me embrulhou o estômago eu tive que parar muitas vezes para não me contaminar sobre aquilo que estava acontecendo tanto é que para variar a minha opinião vai ser diferente de todas as análises feitas até agora então se prepara que a análise começa agora e depois vão ter minhas considerações finais no final dessa análise, beleza? então, taca ali play! vamos lá pessoal, então é o seguinte o que vai acontecer? a Record, ela derruba muito os vídeos que utiliza-se lá de propriedade deles intelectual então o que vai acontecer aqui? a gente vai mostrar apenas os frames apenas as partes congeladas e eu vou estar comentando o que está acontecendo e até sem som porque se tiver o som ou se tiver trechos e muito provavelmente pela quantidade de views eles vão lá e derrubam vamos ver se a gente consegue passar então assista e compartilhe o mais rápido possível porque normalmente a Record derruba minhas análises então vamos lá todo mundo está sabendo aqui dessa menina uma menina, a Marcela se não me engano, né? grávida grávida do namorado esse namorado já tinha tentado persuadi-la a abortar essa criança e ela não queria abortar os irmãos assumiram a mãe assumiu a família assumiu essa menina essa criança e esse cara mesmo assim não queria ser pai e aí o que ele faz? ele mata a namorada e o filho que estava dentro dela sim senhor sim senhora é isso que esse cara fez vamos começar a análise e tentar muito foi o maior exercício de me não contaminar pela emoção dos fatos vamos lá então o que acontece? aqui nessa situação o Bate fala pra ela olha parece que ele apareceu o cara que é o namorado da sua filha até então suspeito de ter só agredido ela algumas vezes ele apareceu e ela está lá é verdade apareceu e agora eu quero saber as explicações eu estou na fé que ele explique onde está a minha filha o que ele fez com a minha filha e aí o Bate diz olha eu tenho informações aqui olha a tonalidade de voz olha eu tenho informações aqui a senhora quer ouvir mesmo? olha mas a senhora quer ouvir mesmo ao vivo? a senhora tem certeza disso? parecia o Sivo Santos você tem certeza disso? você tem duas opções ao vivo ou depois você fala sem a luz está ligada você quer ao vivo mesmo? cara estava muito ridícula essa entonação e esse 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 dramalhão estava claro que uma mãe não gostaria uma pessoa de bom senso saberia que uma mãe não gostaria de receber a notícia que a filha dela tinha sido assassinada ao vivo e ele fala olha mas você quer saber mesmo? e depois lá na frente ele mente falando eu não sabia eu não sabia mas acontece uma coisa bem interessante entre esse início e o final e é o que nós vamos ver então vamos lá aí nesse ponto o o bate acho que é bate o bate ele pede para a produtora para o pessoal da edição olha olha põe põe aquela imagem em 3 põe aquela imagem em 3 eu de um lado a menina e a mãe vamos lá põe a imagem em 3 e aí ele quer aparecer na tela ele quer aparecer no momento que vai o advogado falar o que que o o namorado vai revelar sendo que lembre-se ele falou o seguinte olha você tem certeza que você quer ouvir e aí o que que acontece quando ele chama o doutor Alan ele já começa a fazer aqui uma boca de vergonha inconsistência incompreensão que é isso aqui inclusive ele faz algumas caras aqui expressões expressões de medo que é quando você arregala o olho não mexe a sabrancelha e trava a boca medo medo até um pouquinho a boca que pode travar a boca dá um pouco assim de medo quando ele fala vou falar com o advogado lá do rapaz o rapaz fala e aí bate tudo bem olha o que acontece com o corpo dele vamos lá ele dá uma jogada de ombro ele dá dois pulinhos isso é muito característico da adrenalina reprimida excitação você dá aqueles pulinhos e ele faz até um pouco aqui cara é muito louco isso é uma é um misto de tipo eu vou criar um grande furo e permeado com muita vergonha em alguns momentos eu percebi pequenos sorrisos sabe pequenas excitações misturado com vergonha então foi um misto de excitação e vergonha excitação e vergonha vamos continuar aí ele fala estou apreensivo com esse caso e depois dá mais um ombrinho aqui que vocês podem ver desalinha o corpo e tudo mais aí ele fala o que você pode nos contar e aí vamos ver o rostinho dele que acontece olha essa cena aqui eu vou até deixar correr para vocês ele fala assim fale e a mãe está nos ouvindo quando ele fala isso ele vai buscar a imagem ele tem aqui um retorno de vídeo aqui ele vai buscar esse retorno de vídeo para ficar acompanhando ela ele baixa os olhos para o sinestésico trava a boca e vergonha cara é muito louco isso é como eu disse ele veio no momento de excitação até com um pequeno sorriso e agora ele cai em vergonha extrema os olhos até baixam para o sinestésico para o lado direito direito dele para baixo o que mais? olha isso vergonha sinestésico olha isso aqui medo claramente medo o que vai acontecer quando esse cara falar porque eles já sabiam da notícia tanto sabiam da notícia que ele ficou alertando olha mãe você quer saber você quer saber mãe tem certeza você tem certeza disso olha que loucura olha aqui ele olha de novo para o retorno de olhar de submissão ele fica olhando para ver a reação da mãe volta para a consciência do programa aqui agora onde ele começa a se olhar então aqui ele tem o retorno da mãe aqui ele tem o retorno dele olha que interessante isso nesse momento o advogado fala assim ele confessou a autoria do crime o que ele faz? ele vai olhar para a mãe ele não se surpreende ele não arregala os olhos ele não faz absolutamente nada ele só vai olhar para a mãe para ver a reação da mãe aí quando fala foi encontrado o corpo aí ele olha olha que interessante isso ele olha para o retorno dele e aí ele fala meu Deus do céu e olha para a câmera principal e aí deu o delayzinho ela ouve a mãe ouve que ela fala não quando fala que encontrou porque tem como um atraso o delay é um atraso aí quando ela ouve por isso que ela demorou a reação porque tem um atraso para chegar lá e aí ela tem a reação de tipo porra não acredita nisso desde o início a mãe está com o peito já sabendo que vai acontecer alguma coisa com a respiração de soquinho e aqui em cima vem aqui vergonha incompreensão incongruência vergonha incapacidade incompreensão morde os lábios e fica olhando para a mãe olhou para ver como é que estava o retorno dele quando ele começa a perceber que a mãe pelo retorno ele está ouvindo a mãe e ela começa a falar não, não, não aí ele vem e pede para ele parar porque agora caiu a ficha que a filha tinha morrido aí ele fala por favor por favor e ele está alternando olhando para ele olhando para a cena aqui que depois ele fala que ele continua vendo a cena aqui e aí vem essa parte que me parece quando ele começa esse por favor me parece que é tipo olha isso aqui um desdém de tipo fiz merda e aí o não o não o não desaba vergonha total trava põe a mão na face não quero ver desaba e essa cena e essa cena da mãe caindo onde a câmera que estava lá ainda segue ela caindo e continua mostrando ela ai 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 black mirror né vamos mostrar a realidade através da tela ali do celular e tudo mais ricardo o que aconteceu aqui na minha opinião eu trabalhei já na televisão durante um ano e meio quem manda no programa é o diretor não é o apresentador quem manda é o diretor o diretor que escolhe os cortes e tudo mais o apresentador pode pedir quero ver isso quero ver aquilo às vezes daquela briga quando o apresentador começa a ficar muito cheio da fama porra já pedi isso aqui mas quem manda é o diretor é a direção é a direção inclusive jornalística é o pessoal que faz a pauta então quando cria-se a pauta eles já sabem o que vai acontecer quais as emoções que vão gerar e obviamente quem faz toda essa catalisação é o apresentador o apresentador é que fala o diretor fala eu quero isso o jornalismo o jornalismo vem e fala eu quero isso eu quero passar essa e ele fala ok pode deixar que agora eu vou fazer a representação disso tudo o que parece aqui é que o Bate ele entrou num misto de excitação por dar um furo ao vivo e ao mesmo tempo o inconsciente dizia vou fazer merda estou fazendo merda tanto é que no dia seguinte ele nem se retrata ele diz assim olha eu já fiz isso tantas vezes eu acho que as vezes até o limite crítico dessa galera já foi pras alturas eles tantas vezes eles fizeram aquilo que já começa a não importar mais parece que eles não conseguem ver a dor da outra pessoa não ela falou que está tudo bem inclusive a gente está dando uma assistência para ela ela agradeceu a gente porque a gente fez todo o caso porque ela podia ficar aí no anonimato então olha quantos casos nós trouxemos para a televisão ela tem que estar feliz por a gente ter mostrado ela na televisão e não ficar nervosa e tudo mais então é o que eu vejo aqui na análise do bate é um misto de alegria empolgação e ao mesmo tempo de vergonha agora ele não está sozinho nessa não a direção a parte que cria a pauta está tudo junto nesse mesmo balaio agora minhas considerações finais eu aconselho muito vocês assistirem a minha participação no TED Talks lá o TED TEDx que aconteceu lá na Barra Barra do Tiju lá no Rio de Janeiro então TEDx a versão do TED Talks itinerante onde eu falo justamente da incapacidade do ser humano começar a perceber o outro vai estar colocado aqui em cima vai lá porque o ser humano ele está perdendo a capacidade de compaixão está perdendo a capacidade de sentir a dor do outro compaixão é sentir a dor do outro estar com a dor do outro isso cada vez mais e agora a gente tem ainda mais algo que ajuda essas pessoas a não ter compaixão que é o celular é a internet porque eu posso cancelar eu posso imitar eu posso lacrar e se depois der algum problema eu vou lá e deleto ou eu apago ou eu excluo o meu perfil só que do outro lado existe uma pessoa do outro lado existe família do outro lado existe sensações sentimentos essa menina tinha amigos amigas ex-namorados padrinho madrinha pai mãe vizinhos receberam essa notícia também ao vivo será que o jornalismo da Record pensou nisso um jornalismo inclusive cristão pensou nisso será que a direção do programa de uma emissora cristã pensou nisso será que realmente daria não daria para dar o furo de reportagem sem a mãe estar ao vivo daria daria para falar senhora dona André um momentinho só que minha produção já vai falar com você ele dá o furo de reportagem ele faz tudo que tem que fazer depois mostra a senhora inclusive já sendo consolada ficaria muito mais bonito ela ia ter o piripaque dela do mesmo jeito só que não transmitido ao vivo para todo mundo isso me brulhou o estômago foi a primeira vez que eu fiquei contaminado agora eu me afastei para conseguir fazer análise de modo racional e não mecânico perceba análise não pode ser mecânica não pode ser frame a frame e descobrir o que é e você ignorar as reações humanas ignorar a psique ignorar todo o contexto não é assim que se faz análise cada um gosta do seu estilo eu estou dizendo que não é assim que você analisa um ser humano não é assim que você analisa emoções não é assim que você analisa reações você tem que entender um pouquinho só pelo menos da psicologia do comportamento humano para você falar de um outro ser humano com propriedade e me brulhou o estômago me brulhou o estômago eu fiquei reticente ele relutando para fazer ou não mas eu achei que valeria a pena para dar esse toque para vocês vai assistir meu TED e comecem a perceber o outro como alguém muito parecido com você espero que que Deus conforte essa mulher e essa família e que os céus recebam a alma dessa menina e dessa pequeno feto que estava sendo gerado dentro dela não minta para mim não minta para mim tchau não minta para mim não minta para mim Obrigado.